Aqueles que dizem Senhor, Senhor Entrarão no reino dos céus Senhor em seu nome Senhor em seu nome Eu falava às pessoas Jogava as sementes Plantava e colhia paz Mas sentia falta de algo mais Eu fazia quase tudo E hoje tudo é quase nada Frente à obra e seu Criador Sinto não sabemos dar valor Faltava me mudar E tentar me encontrar E tentar me conhecer, Senhor Ser mais um em seu rebanho a caminhar Não me cabe só falar Também cabe agir e me tornar Um instrumento seu a melhorar Senhor em seu nome Senhor em seu nome Senhor em seu nome Eu fazia muitos planos Mas os anos seguem em frente E nos fazem ver quem somos Cometemos mil enganos Eu queria ser o leme Mas agia como âncora Retardando meu caminho Sou meu próprio espinho Sou meu próprio espinho Senhor em seu nome Ser mais um em seu rebanho a caminhar Não me cabe só falar Também cabe agir e me tornar Um instrumento seu a melhorar Um instrumento seu a melhorar Um instrumento seu a melhorar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Noites convulsivas Ver teu lágrimas Rangelentes Majestou-se, majestou-se No parto regenerativo Deus que a luz Na remissão Bem-vinda, Aurora Por passar junto ao Cordeiro Crianças brincam Com a serpente E os anjos Andariam Com os homens que volitam No amor da promissão Bem-vinda Bem-vindo ao Cordeiro 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 Abriu a porteira do coração A mão certeira fez doação Nossas criancinhas agradecerão Pois a caridade trouxe solução Abriu a porteira do coração A mão certeira fez doação Nossas criancinhas agradecerão Pois a caridade trouxe solução E você abriu a mão, abra o coração Nossa boa noite a todos Hoje o nosso salão está bonito, está florido Hoje estamos em festa aqui na nossa casa Hoje nós estamos comemorando os 32 anos desta casa Que na verdade a data é amanhã, dia 2 de dezembro E hoje a nossa palestra, aliás esse mês todo A gente comemora o aniversário da nossa casa E esse ano para abrir a palestra de aniversário Nada melhor do que Thelma Que está aqui desde o início É raiz aqui na instituição Como a gente fala Então nada melhor do que ela Para vir hoje conversar conosco Dando as boas-vindas a todos aqueles Que aqui se encontram no salão Todos aqueles que estão em casa Já conectados conosco No dia de hoje Tão especial para todos nós aqui Então ela pediu que nós lêssemos Uma página que foi também distribuída Aqui no salão Que tem por título Natal É do livro Minutos de Luz Está no item 40 E é o seguinte Não confundas Natal com festejo Natal é fenômeno de nascimento e renovação O Cristo desceu ao mundo Numa manjedoura de humildade Iluminada pelas estrelas de amor sem fim Pense nisso Cada vez que o calendário terreno Assinala o Natal do Divino Mestre Você deve abrir as janelas do coração Para contemplar o infinito E sentir o Cristo Convidando-o a colaborar Na construção do seu reino na terra Celebre o Natal dentro de você mesmo Uma página tão pequena Mas nos diz tanto Nesse momento que nós estamos De renascimento, de renovação Passamos por tudo isso Estamos aqui Então nada melhor do que agradecermos E lembrarmos realmente Qual é a finalidade do Natal Qual é o Natal que a gente quer Qual é o Natal que realmente a gente Acredita que seja o melhor Natal E essa pandemia Vem para nos mostrar isso O verdadeiro Natal O Natal da compra O Natal da gente estar com as pessoas Que a gente ama A gente lembrar de fazer aquela oração Para todos aqueles E nós mesmos Que estamos passando por esse momento Ainda estamos passando Achamos que está terminando E de repente a gente vê o noticiário Que a gente não se abale Não se abata E vamos seguir Caminhando e confiando Então nós vamos Na noite de hoje Em especial Pedir a todos aqueles Mentores desta casa Que possam estar conosco Mais uma vez Nessa palestra de aniversário Em que nos encontramos Aqui nesse salão Com certeza repleto No plano espiritual Com todos aqueles amigos Que aqui chegaram Na noite de hoje Para estar conosco Nessa celebração Nesse mês de aniversário E que a espiritualidade maior Possa mais uma vez Ficar conosco Nessa reunião E que nós possamos Estar conectados a eles Hoje Mais especial que nunca Em que temos certeza Que muitas bênçãos Cairão sobre nós De todos aqueles Que por aqui passaram Graças a Deus Eu estou até emocionada E a palestra nem é minha Nem é minha não Nossa boa noite Para todos É com muita alegria Que nós adentramos Esta casa E é natural A emoção da Cláudia Justamente porque Nós quando adentramos Uma casa espírita Se somos espíritas Nós sabemos Que há Uma outra Assembleia Junto a nós Não sabemos? Temos essa certeza? Intercambiando Intercambiando Pensamentos Emoções E justamente Eu me emocionei Porque vi Quem estava trazendo A emoção A Cláudia Que me trouxe emoção Também Vocês vejam Nós Que somos Acostumados Isto é Mais do que os outros Talvez Com a mediunidade Porque como Ivone Pereira Diz Se nós Como Ivone Alguns casos Que vivem Mais para o lado de lá Do que para o lado de cá De acordo com A mediunidade Que apresenta Não teríamos Senso das coisas Se retirássemos Do campo Das formas O campo Invisível Donde é tudo Promana Então nós Vivemos Esquecendo isto Então enquanto eu Estava ali Aproximou-se Um velho amigo Que de pronto Eu não reconheci Ele me abraçou E disse Teu Mas Julinho E aí Me vieram as lágrimas E ao mesmo tempo A nossa irmã Também sentiu Isto É para provar Primeira coisa Que somos espíritos Que somos seres Vibracionais Que somos seres Gregários E que Intercambiamos Constantemente Vibrações Isto posto Acho Que todos nós Vamos conversar Sobre o mesmo assunto Porque todos Acreditamos No plano espiritual Sabemos A alma E que um dia Vamos devolver O corpo A terra E assim A alma Volverá a ser Espírito Porque na verdade Somos Espíritos E pensando nisto O trabalho Que trazemos Hoje Vem Sugerido Pela espiritualidade Amiga Que coordena Na verdade Os trabalhos Do Gema E pensando No que Traríamos Eles disseram Para mim Que falássemos Sobre o Natal Mas queriam Que trouxesse Uma página Deste livro Que foi psicografado Por Thelma Regina Mas que nós Não trazíamos Na hora Mente A página Porque isto É natural Nós lemos Muitas coisas E esse livro Foi o primeiro livro Psicografado Aqui No Gema E a página Se intitula O Natal De Marina E é muito Sugestiva Essa página Mas antes De entrar No conto É um conto O Natal De Marina Conta Algo E que a partir De uma situação Muda-se Todo O jeito De olhar A vida De uma Família E então Nós lembramos Aqui Para começo De conversa Boa noite Para quem está chegando Não é? Nós Para início De conversa Nós Lembramos Aqui Um livro Muito interessante Da autoria De Vinícius Que se chama Em torno Do mestre Eu acho que todos Já ouviram falar Neste livro É um livro Muito doutrinário Muito bem Embasado E aí Neste livro Tem uma Página Muito interessante Em que Vai se perguntando Para nós Se Jesus Nasceu É Natal Jesus nasceu Nós falamos Quando Que Jesus Nasceu E aí Vinícius Vem trazendo Para a gente Uma ideação Para que nós Nós possamos Caminhar Por um viés Diferente Do autoencontro Ele diz assim Olha Se nós Perguntarmos A Zaqueu Todo mundo Ouve falar A Zaqueu É aquele Publicano Cobrador de impostos Não é Não é que teve Um encontro Com Jesus Nós não vamos Nos alongar Vamos Dar só Uma breve Fala De cada um Desses personagens E aí Ele diz Se perguntarmos A Zaqueu Quando Que Jesus Nasceu Ele vai dizer Que Jesus Nasceu Para ele Naquele Momento Em que ele Ouviu Jesus Dizer Zaqueu Desce daí Ele havia Subido Num cicômoro Amélia Rodrigues Conta isso No livro Inícias do Reino De maneira Maravilhosa Quem quiser Ler Vai assim Beber Se transporta Aquela época Porque os espíritos Têm essa faculdade De nos levar E fazer Vivências Conosco Então nós vamos Fazer uma vivência Natalina E aí Zaqueu Responderia Nessas ilações De Vinícius Que Jesus Nasceu Naquele Momento Em que ele Sobe Para olhar Jesus Que ia passando E Jesus Diz Zaqueu Desce daí É preciso Que me recebas Na tua casa E ele sai Com o coração Na boca E aí Quando chega Lá Conversando Jesus Diz A salvação Entrou nessa casa Depois que Zaqueu Diz pra ele Que se algum mal Ele havia feito Alguém Se ele tinha Subtraído Alguma coisa De alguém Ele restituiria Devolveria Quadruplicado E se Ele Tivesse Alguma coisa Pra pedir perdão Ele estava ali Realmente Disposto A multiplicar Isso tudo Então Jesus Diz Essa breve Sentença Hoje A salvação Entrou nessa Casa E Zaqueu Diz que pra ele O Natal Era naquele momento Foi o momento Em que Jesus Nasceu Pra ele E se perguntar Por exemplo E nós vemos Que Zaqueu Logo depois Né? Nos séculos Doutor Bezerra de Menezes O médico Dos pobres Fazendo caridade Devolvendo tudo Multiplicado Não é? Então nós temos Assim A doutrina espírita Ela é o Natal Em nossas vidas Porque ela nos faz Renascer Para as verdades Eternas Trazendo a questão Da reencarnação Não é? Então nós Podemos sim Ter respostas Mais hábeis Para a vida E ele pergunta Então Se nós Por exemplo Trouxéssemos Madalena E perguntássemos A ela Quando Jesus Nasceu Ela disse Que naquele momento Que ela enxugara Com os cabelos Os pés De Jesus E trazendo Tanto amor Para ele E ele fala Para os presentes Até para o dono Da casa Essa mulher Desde que eu cheguei Está aqui Me dando Todo o amor Que pode vir Da sua emoção Então Para ela Estão Perdoados Todos os pecados E ela Diz Diria Que Jesus Nasceu Naquele momento Essas reflexões São tantos Outros personagens Que ele traz Paulo Por exemplo Foi a caminho De Damasco Ah Jesus Nasceu para mim A caminho De Damasco Quando caíram Me dos olhos As escamas Aquele cego Também Aquele cego Que Jesus Traz Era de nascença E ele traz A baila A visão Mais uma vez Para aquele homem Que era cego E ele afirma Ele é profeta Então Jesus nasceu Naquele instante Ele foi curado E nós Meditamos Quando que Jesus Nasceu Para nós Porque Natal Quer dizer Dar a luz Dar a luz Quando nós Lemos as escrituras Está lá escrito A luz Veio Para iluminar Os que estão Em trevas Até hoje Não está totalmente Iluminado Não é? Mas A doutrina espírita Em nossas vidas Nós podemos dizer Que traz Respostas Importantes Não? Então vamos pensando Cada um de nós Assentados Aí nos nossos Lugares Quando que Jesus Nasceu Para nós E nós vamos Perguntando Por exemplo Foi dito aqui Natal é nascimento Que hoje Se comemoraria Ou se comemora Amanhã Mas apropriadamente O aniversário Do Gema E nós Perguntamos Então é o Natal Do Gema Nós temos uma música Que diz assim Eu não vou cantar Agora não Mas no final Prometo que eu canto Eu gosto muito de cantar Então a turma do Gema Faz o seu Natal E tem como lema O mundo ideal A gente pequena É o nosso fanal Jesus É o tema O amor O final A turma do Gema Faz o seu Natal Combatendo Combatendo O mal Mas onde está o mal? Aqui Ali Alhures Ou dentro De nós Ainda Há um Percedual Pequeno Alguns já estão Na angelitude Aqui Mas Aqueles que estão Desencarnados Nós temos Que inserí-los Mas Nós ainda Estamos Muito longe Os nossos Pareceres As nossas Maquinações Nós estamos Falando aqui Às vezes A mente Está voando Nós temos Que puxar Pelos pés Não é assim? Não é verdade? Nós não somos assim? Essa é uma realidade E nós Perguntamos Qual O dia Do nascimento Do Gema Se eu perguntar Aqui Pra vocês Vocês vão dizer assim Com inteireza Com certeza? Não? Claudinha já falou Gente Quem lembra? Dia 2 de dezembro De 1989 Pois bem Os espíritos Dizem Que não Bom Quando então O Gema Nasceu No momento Em que ele foi Idealizado Onde? No plano espiritual Tanto Que eu já Relatei A vocês Em outras Ocasiões Que Em 87 Isso está Registrado Neste livro Olha Este livro Do qual Faz parte Do Júlio César Grande Que estava aqui Nos abraçando Muito alegre Emocionado Com essa data Este livro Narra Uma história Várias Várias histórias E o narrador É Aníbal Um espírito Desencarnado E aí Ele Vem E traz Para nós A notícia Do Gema Muito antes De 89 Então olha só Como nós precisamos Cair na real Quando nós Dissermos assim Ah eu estou Trabalhando muito Ou eu estou Trabalhando pouco Vamos reconsiderar Pelo muito Ou pelo pouco Vamos considerar Que houve Os Predecessores Então Não estamos Trabalhando demais Nós estamos Apenas Na sequência E olha Que as vezes Com alguns Puxões de orelha Então Nós temos Que trabalhar Mais ainda Como Joana de Ângeles Diz Que ela está 100% Desencarnada E está Trabalhando 100% Morta Não é assim Que ela falou Para Divaldo Hein gente Sim E se vamos Fazer essas afirmações Você me ajuda A acreditar No que eu estou Falando Não é Sim Porque quando a gente Fala De umas verdades Para o espiritual Nós falamos Para a nossa Própria alma Porque durante a noite Nós vamos rever Tudo isso Não é Então com os Encontros Que temos Que sejam Os melhores Então É hora De nós Repensarmos Porque Quando o Gema Nem era Fundado Não está Não estávamos Pensando Aníbal Havia desencarnado Há alguns meses Em 87 E ele aproximou-se De mim E mandou um recado Para a família Dizendo Que não chorassem Tanto Nem lamentassem A morte prematura Porque ele estaria Trabalhando Comigo Na dependência Aqui Olha só O que pensaria Uma criatura Diante disso Ele não foi Dependente Químico Nesta encarnação Não é Eu não tinha Essa especialidade A minha especialidade Era outra Mas Sou médica E ele veio Me dizer E eu ouvi E quando Nós Fundamos Aqui o Gema Abrimos as portas Ele começou A trabalhar Porque houve um Trazimento De um indivíduo Com esta Problematização Que aqui Foi acolhido Então Quando nós Lemos O Natal De Marina Que está Nesse livrinho Recomendo o livrinho Acho que tem Para emprestar Porque para vender Acredito que não Né Nilda Nesses montinhos Que tem aí Mas Quem quiser Ler Nós também Podemos emprestar Conta-se A história De uma jovem Que resolveu No Natal Construir Árvore genealógica E isso Está sendo muito Feito agora Nos dias de pandemia Alguém aqui Tem grupos Assim De família As pessoas Estão Trazendo Muito A baila Isto E qual é a importância Da árvore genealógica Trazer Esta memória Porque quando eu estou falando aqui O Gema tem uma memória Salta do chão Os personagens Do Gema Então Quando ela começou A fazer a árvore genealógica Ela teve uma ideia Seria uma árvore Em comum Ela colocaria Em cada adereço A lembrança De um familiar E ela se foi fazendo Muito animada De lembrar A história De pesquisar Não é interessante? A gente descobre Cada coisa Alguém já experimentou A fazer agora No Natal? Hein? É muito interessante Ou nessa pandemia Em que nós estamos mais Nessa introspecção Lembrando a família Não é? Num ambiente Do lar Então os espíritos Estão ali conosco Conversando Atuando E surgem essas ideias E ela teve essa ideia Muito antes Que esse livro Foi lançado em 2002 Me parece Ou 2000 E aí Ela vai fazendo Toda a árvore Bem animada Acontece que Uma das bolas Da árvore Não se fixava Todo instante Havia alguma coisa Que a bola Se espatifava No chão E quando foi lá Para a quinta Vez A primeira vez Ela achou Que foi o cachorrinho Que devia ter corrido Outra vez Foi o vento Mudou a árvore De lugar Mas Vocês adivinham O que estava Vendo É fácil De adivinhar Não é? Aquela Bola Em especial Lembrava O vô Lau Muito Corado Com o seu Sorriso Afetividade Em pessoa Vamos lembrar Dos nossos avós Hein? Quem traz a baila Um avô querido Então ela Ficou assim Muito Intrigada De só Aquela bola Acontecer isso E ela passou A achar Que não era Uma coincidência Algo assim Casual E resolveu Conversar Comentar Com uma vizinha Sempre tem uma vizinha Não tem? E ao contar A história Para a vizinha A vizinha Disse assim Olha Isso pode ser Um efeito físico É diferente De defeito físico Hein gente? Hã? Alguém estranha isso? A doutrina espírita Veio a baila Através de batidas Não é? Nós não recordamos Kardec Ali Em Paris Aquelas cadeiras Que Davam respostas E ele disse Só acredito Ele era um homem De ciência Graças a Deus Nós temos Esse aporte Científico Para nós Que é uma maravilha E ele disse Olha Só acredito Em respostas Inteligentes Quando há algum Inteligente Ou então Na cadeira Tem nervos Não é? Tem cérebro E ele foi Descobrir Que ali atrás Estavam quem? Os Os Espíritos Então Nós passamos A compreender Que há Uma outra Humanidade Que intercambia Conosco Pensamentos E impressões E tem uma questão Não tem no livro Dos Espíritos Que nos fala disso? Hein gente? É a 459? Hã? Vamos recordar? Que A pergunta É se os Espíritos Influenciam-nos Os atos As ações Aqui na Terra? Hã? Sim ou não? Sim E ele vai adiante Ele diz que Há mais das vezes São eles Que vos dirigem Olha só E aí Ela Perguntou A jovem Marina Mas o que que É efeito físico? Olha só É uma atuação Dos Espíritos Sobre a matéria Uma atuação Fluídica Às vezes Eles Com o auxílio Do ambiente Tem que ter o que? Para que haja Essas manifestações Tem que ter Um médium Viu? Porque não É mediunidade Para que seja Um fenômeno Mediúnico Há que haver Presencialmente Um médium Senão Um fenômeno Anímico Tá? Então nós temos que entender O Espiritismo Kardec Trouxe tudo Para a gente Prontinho Só falta a gente Fazer o bolo Comer e se alimentar Dele E se robustecer Porque Diz assim Eu tenho 50 anos Do Espiritismo Mas não saiu Da infância Então é necessário Que nós Possamos alimentar Nos primeiro Para depois Potencializarmos Tudo isso Na vida Relacional Que é a nossa Prova de toque Para as nossas boas Ou mais qualidades Mais boas Né? No momento em que nós estamos E daí Nós estamos nos relacionando Tanto, né? Então tem que ser mais As boas qualidades Então o que que acontece? Ela vai descobrir Então Que era o avô Mas o que que o avô Queria? E aí ele pede Para que leiam O capítulo 13 Agora não vamos fazer teste Com quem está aqui Os espíritos todos sabem O capítulo 13 Do Evangelho Segundo o Espiritismo Não saiba a vossa mão Esquerda O que dá Direita E aí ele vai E traz aquela mensagem Maravilhosa Traz a baila Para nós Que vamos chegar em casa Vamos reler Neste momento pandêmico É importantíssimo Porque é um roteiro De libertação Para nós Em que Cáritas Espírito Aquela freira Que foi vitimizada Não é? E torturada Em Roma Então Ela traz Para nós Uma Mensagem Maravilhosa Em que ela Ela nos convida A doar A amarmos A Deus Sobre todas as coisas E fazermos E fazermos A outrem Aquilo que desejaríamos Que nos fosse Feito Ora Isso ainda é difícil Para nós É a regra Áurea A regra de ouro Para nós Então nós ainda temos Muita dificuldade De sermos Empáticos De nos colocarmos De nos colocarmos No lugar Do outro Para sentirmos Como ele Como ele nos sentiria Como ele se sente Naquele momento Não é? Nós ainda temos Essa dificuldade Porque trazemos ainda Muito egoísmo Os nossos doidódoizinhos Não é? Dói mais do que nos outros O nosso dói mais Não é assim? Então ela vem dizendo Para nós Que nós Devemos abrir Mãos do superfluo Nesses dias E ajudarmos Mais Aqueles que estão Nas ruas E é tão atual Que ela fala Que nos parece Que está falando No dia de hoje Então Aquela árvore Tinha muito significado Para aquela família Porém Aquela árvore Genealógica Exigiu Uma outra genealogia A origem Dos males Na terra E que nós Somos aqueles Que somos Trazidos Para que possamos Suprimir Dirimir um pouco A dor do outro Esquecendo As nossas Porque esse medicamento Na ferida do outro Alivia As nossas feridas Principalmente As morais E ela diz Convida-nos Sobretudo A caridade moral Que é A que todo mundo Pode fazer Mas que para nós É a mais difícil Então que nós Comecemos A abrir a mão Então a campanha Nossa Agora desse ano De arrecadação É para abrir a mão A musiquinha Que a Leila Boechat Grava para nós Acho que vocês já receberam Quem já recebeu o vídeo Quem não recebeu Pede Viu gente A gente faz questão De mandar Então Diz-se ali Na nossa No nosso pedido Que vamos abrindo o coração E acabamos por abrir a mão E vice-versa Não é? E ela vem Aconselhando-nos A isto Então incomodou Ao Vovô Ele agradecia Tudo aquilo Que eles estavam fazendo Para ele Mas Que o melhor Presente Para ele A melhor Memória Porque o que faz Essa árvore genealógica O que é a genealogia? É a preservação Da memória Tornar A memória Viva Daqueles que se foram Eles são gratos Por isso? Hein? Tem isso no livro dos espíritos? Tem Eles são agradecidos Porque a afetividade Ela permanece Não é? Embora O corpo Pereça Mas a afetividade São os verdadeiros laços São os afetivos E aí ele pede a neta Para trocar aquilo tudo Para uma peregrinação Nas ruas E olhar E hoje Eu acho que isso é tão real Para nós Nós Se observarmos Nas ruas Os olhares Das criaturas Nós vamos ver Que existe Muita dor Isto A máscara Olha no olho Nós somos chamados A essa troca Nós vamos perceber Muita dor Escondida Então ele dizia Que ela fosse procurar Esses corações doloridos Levasse o alento E se possível Levasse também Algum alimento Algo que descedentasse Que diminuísse a miséria Que esquecêssemos O supérfluo Nesse momento Então nós vimos Que os espíritos Queriam que nós Fizéssemos Isto A semana toda Eu fui abrindo As páginas Só caía Nesta lição Então Me chega aqui agora O Julinho Mostrando Isto Para nós O Julinho Embora Nós tenhamos Familiaridade Com ele Mediúnica Nós Não estivemos Com ele Muito particularmente São passando Enquanto Encarnado No evento Mas Nas reuniões Mediúnicas Ele nos Acessora Bastante E ele Estava aqui Sugerindo Thelma Por que não Fazemos A genealogia Do gema Então nós Estamos aqui Trazendo a ideia Quando o gema Nasceu No plano espiritual E identifica-se Hoje Essas lembranças Do gema Recordando Os personagens Que aqui estiveram Os predecessores Que são muitos Nós trazemos Aqui por exemplo Quem não Conhece o gema Profundamente Deve já ter ouvido Falar Em Dona Maria Isabel Então Que um Desses adornos Trouxesse O psiquismo De Dona Maria Isabel Quem Fora Dona Maria Isabel Além de uma Amiga Uma Sensível Companheira De jornada Nós nos Emocionamos E ela Traz um Amplexo Generoso Para cada um A luz Da eternidade Levar-se Aos corações A luz Da imortalidade Nas doces Intimidades Das reuniões Mediúnicas Da nossa Uma Sorriso Sempre Alegre Voz Consoladora Ela foi Para nós Uma amiga E benfeitora Que o amor Maior Da doce Mãe do céu Desça Sobre ela Nesta hora Em forma de Gratidão Para nós Ela Nós lembramos Nesses dias Natalinos Ela trazia Mensalmente Embrulhadinha No papel Ela já era Muito idosa Com caminhos Estradas Estradas De espiritismo Sempre na liderança Desobsessão Ela encarava Os obsessores Meu irmão Sofro Porque mereço Diga Sofro É duro Não é gente Quando a gente está sofrendo A gente olhava Segurava Minha irmã Sofro Porque mereço Ajuda Nos Jesus E ela dizia Olha Sempre digam Ajuda Nos Jesus Porque vocês nunca estão sozinhos Nunca a gente está sozinho Pelo menos uns quatro Tem A volta Então Ajuda Nos Jesus Sofro Porque mereço Atestar Isto Dentro de nós Mas ainda é complicado O outro merece sofrer Porque nos magoou Mas Caritas diz Passar por cima De uma mágoa Perdoar Perdoar Aqueles que nos dizem Coisas impróprias Aqueles que nós sabemos Que falam de nós Imagina Médio Que lê o pensamento Como tem que perdoar Não Perdoar É a caridade Maior Então Isto ainda é muito difícil Para nós Nós Nos magoamos Muito E a mágoa É ácido corrosivo Não é? Nos predispõe A virulência Então a vacina Caritas diz aqui Que todas essas violências Esses estados Da alma Que nós passamos De insegurança É pela ausência De amor É pelo fato De não Amarmos o outro Como desejamos Ser amados E que Não desconsideremos Ninguém Que nos chega Então nós Que trabalhamos Então Neste exercício Da caridade Nós temos que nos situar Como as pessoas Mais necessitadas Porque ao recebermos Aqueles que sofrem Declaradamente Os sofredores Se nós Não pudermos Nos Colocar No lugar Deles Como vamos Sazar feridas Se o medicamento É o amor Não é? É uma questão Que vem A baila Então Caritas Afirma Para nós Que Nós podemos Nos surpreender No plano espiritual Com aquele Que nós Tratamos aqui De uma forma Inadequada Que afastamos Repelindo De perto De nós Como Um grande Amigo Do plano espiritual E vamos Ficar Envergonhados Quando ele Vier Nos dar A mão Então Todos aqueles Que nos Chegam A guisa De irmãos Merecem A nossa atenção Francisco de Assis Diz que as pessoas São sagradas E ele E ele A mais das vezes Colocava-se No lugar Das pessoas Para que não Perdesse Essa luz Da imortalidade Que nos anima Aqui na terra A caridade Porque temos que olhar O outro Além das aparências E são Muitos Os que chegam Para enfeitar Essa árvore Do gema A genealogia Do gema Essa memória Chega Nos reneteça Num enfeite Maravilhoso Conversando Comigo Num momento Em que nós Podemos fraquejar O gema Tem 32 Anos Quando nós Fundamos Nós tínhamos menos Então O que que acontece Nós Também Podíamos Fraquejar E Acontecia Isso E o Renê Foi um dos Que Ajudou A manter Viva Essa memória Quando ele Me disse Thelma Diante de um relato Seríssimo Thelma Isto é muito Sério Que você está Me contando Mas Eu não vou dizer Que você Se abandone Porque Em qualquer Momento Eu vou te encontrar E Você Não vai gostar De ouvir Isto Então Persevere Foi a coisa Mais linda Que ele me disse A bola está aí Brilhante Não se quebrou Renê E hoje Temos 32 anos Temos A obra Ampliada Que naquela época Era uma mulher Que aqui Chegava Para Expectativas Então Vinha Dona Célia Que era da UMI Chegava no portão E dizia Thelma Regina Eu não vejo Aqui isto Que está aqui na frente Era uma empresa Eu vejo Tudo Sendo Gema Cheio de criança Eu falava Fala baixo Porque as pessoas Não vão gostar De ouvir isso Nosso cantinho Ela traz Dona Célia E ela está sendo Lembrada Então Essa É a nossa Árvore Emocionante Em que nós Aqui Estendemos Os galhos Dessa árvore Para os céus Para a terra Porque muitos Que estão aqui Viveram conosco Coração A coração A identidade Desta casa Então Que nós Celebremos Cada dia Ao pisarmos Neste chão Agradecendo A espiritualidade Amiga Rosângela Eu conheci Rosângela Ainda no corpo De carne E Rosângela Faz parte Deste enfeite Numa bola Muito linda Porque ela me deu Um livro Chamado Sinal Verde E o que ela dizia Vai em frente O caminho Está aberto Mas como ver Tudo o que há Agora Naquela época Em que algumas Pessoas Diziam Ora Você vai Para aquele Local Você Vai descer Muito Mas É descendo Que a gente Sobe Não é? Não é? Nós estamos Aonde? Mais baixo Que o umbral Nós estamos Na terra A terra é muito Densa Vamos cair Na real Não é? Então Nós descemos Tomamos o corpo Esse invólucro Maravilhoso Preparado Para tudo Para este local Para vivermos A densidade Afim De nos tornarmos Leves E não estamos Falando Da gordura Do corpo Nós Temos que ter A leveza É do espírito E aí Temos que Desengordurarmos Dessas questões Passadíssimas Que ainda Trazemos Agora Acumuladas Daí que é necessário Estarmos Recordando Cada dia Em que momento Estamos Porque um dia Na terra Não é casual É como Se fosse Na sua Completude Um momento De nossa Trajetória Do antes E para o depois Por que? Isso emociona-nos Por que? Os que estão Desencarnados Aqui Falando Eles sabem Diz Porque estão Vivendo isto Não sejamos Tolos As reencarnações Passadiças Elas São Hoje Para nós Consequência Do que nós fizemos São a causa Hoje temos a consequência Do que estamos passando Ninguém Tem Uma problematização Por acaso Ninguém Encontra Como Como Meimei diz Aprende a ver O companheiro Do teu caminho Alguém Que mais longe Vai te levar A mensagem De auxílio Isso é a mais pura Verdade Então Aprendamos Acima de tudo Ler Além Das aparências Nós Ficaríamos Aqui Enfeitando Esta Árvore De Muitas E muitas Lembranças Dando Dando Vida Aos Imortais Para que Sentamos Por impregnação Que também O somos Não devemos Temer O que não acontece Conosco A morte Não é uma Realidade Para nós É uma Passagem De plano Nós ainda Precisamos Neste plano Passar por este Trâmite Porém Há outros Mundos Nos esperando Há outros Locais Em que Jesus Renasce De forma Maravilhosa E que nós Não sofremos Esses trâmites Dolorosos O Cristo É o nosso Modelo E guia Assim Está escrito Em o livro Dos Espíritos É ele Que nos ajuda A trilhar Não é? Temos memórias Aqui grandes Temos a Cláudia Que esteve aqui Conosco Você sabe? Uma grande Companheira Uma amiga De todos nós Foi jovem No plano espiritual Está aqui Abraçando-nos Então São vivências Que nós Não podemos Ter a alma Obliterada Para isto E como então Fazer Para que Tenhamos Esse poder De estar Nessa interrupção A oração A oração Ajuda? Sim Muito A meditação O autoencontro Aquilo que dissemos O diálogo Com o morador Não é? Porque nós temos Essa casa Ela tem um morador A casa Apresenta Consequências Mas é o morador Que a delibera Que delibera As coisas Nós temos Que conversar Com ele Quem é o morador? É o espírito Nós não podemos Alocar Casa de ninguém Isto Quando o fazemos Desencarnamos E vamos ficar Perturbando E olha Que espírita Isso diz Julinho Outros já diziam Que o espírita Desenvolve Tanto Tanto Que o espírita Fica poderoso Na arte De perturbar Também Então Meus queridos Nós temos Que fazer Escolhas E essas Escolhas A oração Ajuda? Sim ou não? Muito A oração Ajuda Tanto Que nós repetimos Ela é A maior Antídoto Contra O mal É a oração Dito Dito por Doutor Bezerra De Menezes Não é? Maior antídoto Você está sentindo Uma angústia Para um pouco Na casa da oração Você se refaz Não é? Já fizeram essa experiência? Começa a vir Uma coisa Boa Nós chamamos Para perto de nós Nós somos Guardião A meditação É essa conversa Com o morador Dar atenção A ele Perguntar Em um dia desse Nós estávamos Conversando Sobre isso Que às vezes Nós temos Nossos panos quentes Nós não queremos ver O morador fala E nós Afastamos isso Não é? E aí Quando nós Não queremos ver Tem sempre um vizinho Olha aí Não teve uma vizinha Que veio contar? Tem sempre um vizinho Que conta Sabe quem é o vizinho? É o próximo Na vida de relação Que ele não é a pedra de toque? Ele vai dizer direitinho Como a gente é Quando a gente está apontando Não tem aquela historinha? Tem Não é? Quando você aponta Tem quatro assim No mínimo Apontando para você Não é assim? Então Nós Vamos aprender Quem somos Na vida de relação E Há um expediente Muito interessante Que todos nós Podemos usar Que Santo Agostinho Ensinava Vocês vão dizer Ah, mas isso é tão zero E de zero Todo mundo Todo mundo fala sobre isso Relembra isto Mas Nós não aprendemos ainda E O melhor método De aprendizado É a repetição Nós estamos aqui na Terra Repetindo, não é? E desde que cego Melhor nem falar nisso Melhor nem falar nisso Eu tive um desdobramento Uma vez E isso Quando eu ia fazer Uma palestra É bom a gente contar O que passa com a gente Não é? Que a gente aprende O ouvido mais próximo Está conosco E aqui é um campo De recordação Imenso Imenso E aí Nós estávamos preparando Uma palestra Para a Casa Maria de Magdala Uma palestra de aniversário Não sei por que Que as pessoas Escolhiam para as palestras De aniversário A gente estava mais nervosa Imagina Naquela época E aí Eu tive um desdobramento Que eu estava Num ambiente Seleto E as pessoas Assim me animando Quase me carregando No colo E de repente Tinha uma roda E vinha um espírito Que vestido de palhaço Mas ele zombava Tanto de mim E ele dizia Ah, sou do século XVII Então veja Veja que século misericordioso Onde a gente Tinha lá um pezinho Então Nós de vez em quando Recordamos essas coisas Para termos Limites Das nossas ações Para termos Um pouquinho De autoconhecimento Porque se hoje Temos Por exemplo A mediunidade Misto Psicográfica Psicopictográfica Vidente E etc É realmente Porque precisamos De muito recurso Para pagar Não é? No banco da vida Da providência divina E como são muitos Os débitos Nós Temos que receber Essas coisas A título De pagamento De dívida Por isso Quando estivermos Assim Estou tão cansado Eu já faço Tanto Vamos pensar Que estamos Só na sequência Não sabemos Quanto tempo Temos ainda Para adiante Onde estaremos Não é? Então Hoje Estamos aqui Falando Do aniversário Do gênero A árvore genealógica Cada um vai levar Para casa Eu tenho certeza Que vão completar Com muitas coisas Porque aqui Teve Elenir Meireles Com muitas histórias Também Uma companheira maravilhosa Não há tempo De nós Falarmos Detalhadamente Sobre todos De estarmos todos Mas que eles Recebam de nós A imensa Gratidão E a alegria De estarmos aqui Pois É com muita Alegria Que a turma Do Gema De lá De casa De acolá Celebra o seu Natal E tem como tema Este mundo ideal Vencemos Alguns problemas Vamos vencer outros Combatendo O mal A turma Do Gema Faz o seu Natal E celebra Celebra E nós vamos Dividir com vocês Ganhamos Aquele prédio Na Nossa Senhora Auxiliadora Dia 8 Veja O 8 é o infinito Nós vamos Assinar a escritura Definitiva Porque estávamos Só naquela Provisória Então É o coroamento De tudo Que Joana De Angelis Falava Conosco Que Edivaldo Que Edivaldo Pereira Franco Falou Conosco Descobrindo Para nós Alguns anônimos Que estão aqui Hoje Trabalhando Conosco Então Nada Nos foi As escondidas Tudo Foi As claras Então É hora De dar A luz E Esse dar A luz Iluminar-se Para nós É o trabalho Trabalhe sempre Confiante Em Jesus Não é assim Leve A sua cruz Sem murmurar Então É o trabalho Não importa Tanto A crença Em que tu Te alberdes Na existência O que importa É o coração Adoar-se Valoroso Ainda que Vergue Ao peso Da tua Cruz Sofrido Irmão Não importa Tanto Esta frase Que tu Pregues No postulado De uma religião O céu Em conta Leva Ao que Te entregues Na ajuda Fraternal Do amor Cristão O corpo É veste O íntimo Este Sim Se o Tornares Em sol Que se Irradia A transbordar Bondade Ao mundo Aflito Jesus Será contigo E um querubim Encontrarás Após a lousa Fria A dizer-te Vem És do meu Pai És do meu Pai Bendito Que Deus Nos abençoe Essa noite Memorável De eterna Alegria E que A nossa Luz Acesa Traga A noite Belos Sonhos Aqueles sonhos Raros Que nós Temos De quando Em quando E que possamos Lembrar Que é tão ruim Quando a gente acorda Assim Bem Ai eu tive um sonho E não me lembro Mas que guardemos A sensação De dever cumprido Muita paz Claudinha Está pedindo Para fazer a prece Nós podemos Fazer sim E o prece Ser direto do alto Eu não sei É Nós A coordenação É que Que revela-se agora Quem está Nós podemos Encerrar sim Podemos Ajudar Né No ambiente Também A sustentação Para que possamos Trazer A luz Pode Pode Regular a luz Pois bem É realmente Um momento Ímpar E nós Ao fazermos a prece Nesse instante Na emoção Que libertamos De nossa alma Pressentimos Que sentimos Nessa casa Tão acolhedora A presença Meus amigos Meus irmãos Meus irmãos Aqui Reunidos Nessa noite Em que As cintilações Do alto Recordam As paragens Maravilhosas E resplendentes Em que Somos Transportados Em nossas Vivências Além do Corpo Nos encontros Festivos Que Existem Assim na terra Meus irmãos Como nos céus Glória a Deus Nos dizemos Nas alturas E descem Até nós Os fluidos Dimensões Que nos felicitam A alma Nesses dias Tão Diferentes Em que Aflição Campeia Por toda Parte No entanto A boa nova Do Cristo Traz O clima De felicidade Aos corações Porque Um dia Ele O maior Dos maiores Terrestres Esteve Numa Estrebaria Sincerna E nasceu Numa Manjedoura E Quando Foi Apresentado Aos Maiorais Terrestres Quando Questionaram A divina Criança Que reino Viria Ele Estabelecer Renascendo Na pobreza Onde Escreveria Suas leis Entre livros E A divina Criança Apontou O coração Era o coração Que ele escreve A lei do amor Amai-vos Feliz Feliz Amai-vos Somente o amor Liberta-nos Somente o amor Que nós possamos Junto A esta casa De amor Renovarmos Os nossos Votos De felicidade Relembrando Glória a Deus Nas altúblias Paz Na terra Boa vontade Feliz Boa vontade De ser Vitor O mínimo E paternal De sempre Bezerra Queremos agradecer A prece Doutor Vizir De Menezes E que guardemos Esses ensinamentos Muita paz Que o Doutor Que o Doutor Como alguém que encontrasse a luz Depois de andar e andar procurando o caminho Como alguém que enfim já pudesse ouvir Respostas que trazem consolo e sentido ao destino Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas Percebi que a dor da semente é o parto da vida Como alguém que já quer seguir Os passos do mestre com fé e razão conscientes Como alguém que em si já soubesse ouvir As vozes dos seres que habitam o espaço infinito Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas Percebi que a dor da semente é o parto da vida Minha dor me trouxe aqui Pra entender a flor que brota em mim Meu amor é aprendiz De um bem maior Que seja assim Nesse vai e vem Sei que voltarei Pra cuidar da flor Pra acalmar a dor E ser feliz Como alguém que já pudesse ouvir Já quer seguir Já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes Como alguém que em si já soubesse ouvir As vozes dos seres que habitam o espaço infinito Eu encontrei Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas Percebi que a dor da semente é o parto da vida Minha dor Minha dor me trouxe aqui Pra entender a flor que brota em mim Meu amor Meu amor é aprendiz De um bem maior Que seja assim Nesse vai e vem Nesse vai e vem Sei que voltarei Pra cuidar da flor Pra acalmar a dor E ser feliz E ser feliz Que seja assim Que seja assim Nesse vai e vem Sei que voltarei Pra cuidar da flor Pra acalmar a dor E ser feliz E ser feliz Canta É Aplausos O barco Atracado No tempo Não quer navegar Naufrague em si mesmo Temendo os monstros Que existem no mar O monstro da morte Consegue Sozinho Fazer Com que barcos Prefiram Parar Mas monstros Não existem Sequer nas Mentiras Contadas No mar Vai Enfrenta As tormentas Do além mar Estas velas Teu vogal Que o risco Não te impeça De tentar Ganhar O mar Com o instrumento Que se chama O mar Ondas Ondas da vida Carregam O barco Atracado No tempo Não quer Navegar Naufrague Naufrague em si mesmo Temendo Os monstros Que existem No mar O monstro O monstro da morte